Olha, em Cuiabá, um ex-presidiário de 34 anos, com 10 passagens pela polícia, aluga carro para entregar drogas em domicílio. O famoso disquipó, portando documentos falsos, ele foi preso no bairro Pedregal com uma pistola, vários produtos de roubos e ainda uma máscara usada nos crimes. Acompanhe agora na reportagem de Disney de Paula. Você comigo, você, você. Aqui na tela, roda! Policiais militares do terceiro batalhão tiraram de circulação na noite de hoje no bairro Pedregal, aqui em Cuiabá, o Júnior da Silva, de 34 anos. Ele foi trazido aqui para a central de flagrantes, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Olha só o que os policiais aprenderam com ele. Essa TV de plasma, aparelho de som, mais aparelho de som, mais uma TV de plasma aqui. E olha só o que mais foi apreendido. Uma pistola calibre 380, uma pistola de uso restrito, mais 13 munições, algumas poções de entorpecente. E ainda, essa habilitação falsa. A habilitação está em nome de Rogério Paulo Gino. É um nome falso. É um nome falso que ele estava utilizando. E os policiais fizeram a checagem e descobriram que ele tem nada mais, nada menos que 10 registros, 10 passagens pela polícia. Tem ainda essa máscara aqui que possivelmente ele deva ter usado em alguma situação de roubo. Olha só. E os crimes pelos quais ele é acusado são os mais diversos. Ele é ex-presidiário, tem passagem por roubo, tentativa de homicídio, homicídio, furto. Os mais diversos crimes aqui em Cuiabá. E também tinha um mandado de prisão em aberto. Vou conversar com ele aqui. Saber dele como que ele conseguiu primeiramente essa arma aí. Você está sendo acusado aí de roubo e essa arma se conseguiu aonde? Não é muito cara não, não é isso? Você que saiu há quanto tempo da cadeia? Há dias já. Um mês, dois meses? Por aí. Hã? Por aí. Por aí. E qual foi a última vez que você praticou roubo aí? Não roubeu mais não. Segundo a polícia, você estava usando aquele carro lá alocado, um gol branco, para praticar roubo. Não pegou nada no carro não, pegou sem carro, estava vendo, o carro não chamava não. Não gostou de usar no carro para roubar, você é doido. Mesmo com isso não. E para quem está sendo acusado então? Ah, eu comprei esses trens aí só. Você mexe com quem então? Mexe com nada. Dez passagens pela polícia e não mexe com nada? Não, já paguei, moço. Gente boa. O que eu errei eu já fiz, paguei, entendeu? E habilitação falsa? Ah, isso aí também foi. E a arma, a pistola? Você comprou de quem? Há quanto tempo você tem a pistola? Tá aí, a polícia acredita que essa arma deva ter sido usada em diversos assaltos aqui na capital. Vou conversar com o tenente que está à frente da guarnição. Ele tem dez passagens criminais, a maioria delas por roubo, inclusive ele tem uma ocorrência de tentativa de homicídio com homicídio. Tá, duas vítimas, uma veio a óbito e a outra foi tentada, né? E ele apresentou um documento falso, a guarnição desconfiou do documento, né? E após ir à residência dele, ao quinto endereço que ele passou, foi encontrado um outro documento com o nome dele. E após checar esse documento, foi constatado que ele tem dez passagens criminais e uma dada de prisão em aberto. O carro locado é uma tática que os criminosos estão utilizando aqui na capital para fugir de flagrantes? Com certeza, principalmente o veículo utilizado por essa empresa, né? Que são veículos utilizados para a prática, principalmente de furto à residência. Agora, possivelmente, após a divulgação da imagem dele, alguma vítima ou algumas vítimas devem comparecer na polícia para fazer a identificação. Então, com certeza, a gente pede, a polícia militar pede que quem reconhecer essa pessoa que procura a delegacia para formalizar a sua queixa-crime, né? A imagem de Marco Xavier e apoio técnico de Juarez Emílio, Disney de Paula, para o Cadeia Neles.